Pelo segundo ano consecutivo, o Bom Jesus planta árvores para melhorar o pulmão da cidade de Braga. E como podemos ver por esta oliveira plantada por Dom Delfim no ano passado, que deu uma boa azeitona, a iniciativa tem tido muito sucesso. Esta ação é fruto de um caminho já iniciado, há quase um ano atrás, e que tem a ver com este espaço, que é mais do que este espaço, é um espaço que pertence ao Bom Jesus e com tudo aquilo que são as preocupações às quais o Bom Jesus, o Santuário de Bom Jesus também se associa naquilo que são os seus deveres, a sua responsabilidade religiosa e social, neste caso relacionada com a floresta, ou com esta reflorestação de um espaço que foi adquirido e que está a ser cuidado, como não poderia deixar de ser. Ao mesmo tempo também criar aqui uma faixa de proteção de modo particular para a época dos incêndios, para que os incêndios não sejam uma ameaça, como infelizmente são em muitos lados. Aqui infelizmente temos tido essa preocupação e também foi com esse intuito que decurimos este espaço e que estamos a cuidá-lo deste modo. Nós, desde o primeiro momento, comprometemos-nos a levar o bom nome do Bom Jesus além fronteiras e cabe-nos a nós, como cidadãos bracarenses, apoiar a nossa cidade. Apoiar a nossa cidade não é só levar o Bom Jesus, o nome lá fora, é fazer com atos, tomar atitudes e ajudar naquilo que nós pudermos fazer para melhorar as condições do Bom Jesus e da nossa cidade, nós vamos fazê-lo certamente. Apoiar a nossa cidade não é só levar o bom nome do Bom Jesus.